O crime foi às margens da BR-101 Sul, no Cabo de Santo Agostinho, próximo à entrada de Ipojuca. O soldado Jônatas Henrique dos Santos, de 27 anos, era lotado no 18º Batalhão da Polícia Militar e tinha largado por volta das 3h30 da tarde. Ele seguia para casa, no município de Escada, na moto dele. No quilômetro 114, horas depois, foi encontrada apenas a moto estacionada. O corpo do policial estava em uma ribanceira, a cerca de 20 metros. Por enquanto, as informações são muito preliminares. Apenas que ele largou de serviço, um deslocamento para casa, ele reside em escada. Ele foi, houve abordagem e ele foi assassinado. De acordo com a perícia criminal, o soldado foi atingido por cinco tiros, sendo dois no tórax, dois nas costas e um na barriga. Quando a equipe do Instituto de Criminalística chegou ao local, percebeu que a cena do crime havia sido alterada. O local estava violado porque houve uma tentativa de socorro, foi isso? É, foi o que fomos informados através da guarnição da Polícia Militar, que chegou primeiro ao local. E, segundo, soube também que havia estojos de arma de fogo aqui espalhados, mas foi coletado pelo pessoal da Polícia Militar. Teriam tentado roubar a moto? Tem algum indício da moto? A chave está na moto? Como é que foi encontrada? Olha, se foi latrocínio, isso o delegado com sua equipe vai, através da investigação, chegar a essa situação. Agora, o senhor não encontrou a arma do policial? Não, provavelmente foi levada. O que o senhor encontrou com o policial? Nada.